Fala de cobertura especialíssimo hoje, como sempre ao meu lado direito, Serginho da Pereira Nunes, nosso comentarista, firme e forte de volta ao programa. Boa noite, Serginho. Boa noite, Daniel. Boa noite, amigo de casa. E aqui é o meu lado esquerdo, nosso convidado especialíssimo da noite, Magal. Boa noite, Magal. Boa noite, Daniel. Boa noite, Serginho. Boa noite para o nosso diretor, Raul. Grande profissional, Raul. Você tem algum destaque, Magal? Mas já não queria falar só que eu estou com certa dificuldade de falar, porque eu estou fazendo tratamento de clareamento dental. Você teria vontade de fazer uma intervenção desse tipo, Serginho? Com certeza. Assim que eu completar a minha arcada dentária, certamente faria uma limpeza em toda a minha arcada dentária. Muito bem. E hoje a gente está reunido aqui para falar de Flamengo. Flamengo é o clube de Magal e nós vamos aqui tentar imaginar o pior Flamengo de todos os tempos. Fizemos aqui uma escalação temporária, mas você de casa, você pode contribuir com a sua sugestão quem que estaria nesse pior Flamengo de todos os tempos, desde o goleiro até o técnico. E você não precisa ser flamenguista para dar essa escalação. Porque eu tenho certeza que muitos atletas aí, muitos torcedores de outros clubes têm muito a contribuir com os piores jogadores do Flamengo, até porque muitos jogadores do Flamengo vieram dos clubes de vocês. Muito bem. E dê também, se você achar que deve, a pior escalação de todos os tempos do seu próprio clube. Que um dia poderemos também debater sobre isso. E também não vale, uma pequena regra, não vale simplesmente da escalação do Flamengo atual. Por mais que isso seja uma escalação campeã nesse tipo de jogo, mas isso seria uma forma de burlar o jogo. Então, no gol, eu tinha colocado o Sérgio, aquele que era do Palmeiras, mas Magal aqui me atentou para a presença do Diego e seus braços extremamente curtos. Às vezes até achava que ele estava apenas com as mãos para fora do uniforme. E aí o jogador poderia dar um chute não muito bom de alcança dele, ele colocaria a mão para fora do uniforme, faria defesa e surpreendera todos. Na lateral direita eu coloquei o Rivera, o equatoriano Rivera, contratado pelo Kleberleite, naquela época, naqueles anos de pesadelos, 95, 96. Mas fiquei muito propenso a colocar o Luiz Carlos Vink. Eu acredito que se o Diego Bracinho já querem jogar sem lateral direito, ele teria sido essa chave nessa escalação do pior Flamengo de todos os tempos. Porque também ele era péssimo com os pés. Um jogador versátil também, que é ruim em todas as posições. Botei o Wellington. Agora, eu queria fazer um comentário em relação a essa lateral direita, Daniel. Que eu sei que você não concorda em relação a isso, mas eu acho que esse programa tem essa abertura para opiniões que não são as mesmas. Isso enriquece o debate, Sérgio. Enriquece o debate, que é o seguinte, pior atleta para mim na lateral direita desse clube, o Flamengo. Na verdade, na lateral esquerda, Daniel. Então, peço para não falar agora e vou voltar. E quando for a lateral esquerda, eu volto para lá, Daniel. Desculpe por ter me confundido em relação a isso. Vamos continuar sem agora interrupções desnecessárias, Sérgio. Na zaga central, eu colocaria o Wellington. Acredito que ele seja absoluto nessa posição. Inclusive, seria capitão desse time. Exatamente. O Wellington na zaga central. Sérgio, eu concordo também. Mas teve um outro rapaz recentemente, tinha uma cabeça gigante, que veio do São Paulo, que também entrou contra o processo contra o Flamengo. Muito bem lembrado, Pirulito. Um profissional. Muito bem, muito bem. Qual é o nome dele? Pirulito. Alex Silva, Pirulito, irmão Luizão, realmente, muito bem lembrado. Realmente, além de ser horrível em campo, ainda processou o Flamengo e se recusou a jogar pré-libertadores. Depois se recusou a sair também. Depois quis voltar e não quis mais sair. Depois se recusou a sair. Muito bem. E hoje em dia está contundido em algum lugar. Na lateral esquerda, eu coloquei o João Paulo, Serginho. Ué, é isso que você ia falar naquela hora? Eu ia falar em relação a isso, então voltaria a discordar em relação a isso, porque embora o João Paulo seja um belíssimo representante do pior que nós temos na lateral esquerda, eu colocaria também, para disputar posição com ele, o nosso querido atleta Juan, Daniel. E eu sei que você... Eu discordo. Discorda e, infelizmente, o Magal também discorda. É uma pessoa que eu tinha total respeito e agora fiquei na dúvida. Inclusive, um amigo meu, tivemos uma briga muito violenta. Infelizmente, tivemos um leve desentendimento enquanto estávamos armados e alcoolizados. Que ele ganhou, Daniel, uma camisa no concurso com a seguinte frase. Juan, existe vida inteligente na lateral esquerda. E ele ganhou? Ganhou com essa frase, Daniel. Colocando em xeque a qualidade do concurso. Um pouco pesada essa frase, realmente. Realmente, o discordo do Juan ser o pior de todos os tempos na lateral, mas essa frase é um pouco extrema. Edgar Fonseca, Daniel. Um forte abraço para ele. Ele que cunhou essa frase e ganhou a camisa do Flamengo totalmente de graça. Pena que a camisa era do Juan. Ele não ganhou a camisa com a própria frase dele. Ganhou uma camisa. Eu fiquei um pouco confuso também com essa explicação. Ele tem um pouco de dificuldade de se expressar. Mas muito bem, vamos agora para o meio campo. Vamos botar aqui dois cabeças de ar nesse meio campo. Eu colocaria nessas duas cabeças de ar para proteger a zaga o atleta Mozart. Não sei se vocês lembram, inclusive foi para a seleção olímpica. Para municiar a zaga de bolas, né, Daniel? E Evandro Chaveirinho. Eu colocaria aqui Jailton. Você botaria Jailton ou mais quem? Jailton e Mozart. Jailton e Mozart. Serginho. Jailton e Mozart também. Agora, responsável pela criação desse time. Mugni e Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, precursor da função de menos um, destacado aqui. E Mugni que vem aí mostrando nesse campeonato, nesse ano, que realmente é um atleta para ficar no Flamengo durante muito tempo. Com certeza. Mugni que certamente não passou por um psicotécnico mínimo e aí se habilitou a jogar no Flamengo pelas qualidades apresentadas no seu belíssimo DVD. E no ataque, David, que marcou a história do clube. Vinícius Pacheco. A gente ficou na dúvida aí, mas em relação ao Dimba, e ao Aloysio, mas eu acho que eles vão ficar como opção no banco. Com certeza. Inclusive o atleta David que tem os não-gols mais bonitos, Daniel, de todos os atacantes que já passaram pelo Flamengo. Ele perde gol com qualidade, Daniel. Não é apenas um jogador que perde o gol. Ele perde o gol com beleza, Daniel. Com drama, com emoção. Isso é muito importante. Isso surpreende. Um jogador que você menos espera dele. Inclusive perde em jogos importantíssimos, como foi o Campeonato Carioca, onde ele perdeu um gol contra o Vasco e o Vasco derrotou o Flamengo. É verdade, eu lembro. E no final do jogo ele falou que a culpa tinha sido dele. Como se alguém tivesse alguma dúvida disso. Em um outro canal, que eu não posso falar o nome. Pode falar o nome. Pode falar o que você quiser. O canal Rede Globo. Rede Globo. Pode falar. A Rede Globo fez uma matéria no Fantástico, onde colocava idosas para tentar fazer esse gol. E todas as idosas fizeram o gol e o David não conseguiu fazer esse gol no jogo. De repente, quando o David alcançar um pouco mais de idade e se transformar numa idosa, talvez ele consiga fazer esse gol. O Flamengo poderia ter contratado algumas dessas idosas, Daniel. E aí ficamos com opções no banco. Kramer. Belíssima opção no banco. Irineu. Clayton. Esse Clayton, Daniel, que você citou, ele tinha uma jogada que acontecia a todo momento, que era ele olhar para um lado e tocar para o outro. Porque o olho esquerdo olhava para um lugar, o olho direito para o outro e ele jogava no meio. Um atleta que realmente tornava muito confusa a marcação em cima dele. Exímio, batedor de palma. Sempre que a câmera focava nele, ele estava batendo palma. Mostrando motivação em relação aos outros atletas. Iranildo, apesar de você ter sido contra, eu tenho uma relação muito pessoal com esse atleta Iranildo porque eu vi esse garoto entrar, Daniel, no time do Botafogo, nos ídolos de Caio Martins, quando eu vendia água, Daniel, naquele estádio. Maurinho, que entoava o cancho da torcida, Maurinho, seleção, Obina, Walter Minhoca, que banco, hein? Samuessa. Walter Minhoca foi camisa 10, Daniel, desse time do Flaminhão. Assim como o Gabriel, que também está aqui com o outro são, Eric Flores, e a geração da Copinha, tudo aqui. Tomás, Matheus, Negueira, etc. Copinha, um grande campeonato para formar jogadores que depois vão prejudicar todos os times, Daniel. E ele no banco, para ser técnico, eu diria a Paulinho. Teria, acho que, a visão de futebol necessária para acomodar esse time. colocaria Mano Menezes pela grife, né? Pela carga que ele veio para o Flamengo e não mostrou nada. Tenho dúvidas, em relação a Paulinho ou Mano Menezes, realmente pelo que colocou o nosso querido Magal, mas em relação a Paulinho, técnico que comandava pelo rádio, Daniel, eu realmente tenho dúvidas em relação a isso. Forte abraço! Um forte abraço para... Agora, você pode começar a falar. Ok. Tiny Chat, do Pecano Quer Voar, Gustavo Zoldi, de Piracicaba, de Maurício Moura, Maria de Boa Pessoa, estudantes de curso de linguística da UFSCar, Mauro Peragili, dentista, Rafael Dias, de São Paulo, de Bahia, de Paraíba, e André Benção do Capete. Estética de dentes, Edu Martins, atende do Largo do Machado. Realmente estão estudando linguística. Por exemplo, um forte abraço para o meu doutor, Mauro Peragili. O curso errado. Não tem problema nenhum você estar com dificuldade na fala por causa do seu tratamento de atalho, porque o Serginho também tem dificuldade com a fala e conduz esse programa muito bem. Conduz os comentários dele, mas eu notei que você fez um certo merchandising para o seu dentista. Crack ideal, o senhor está errado. Você vai ter que depositar uma quantia de dinheiro antes de ir embora. Jamais faria começar com o doutor, excelente doutor, Mauro Peragili, que atende lá no Largo do Machado. E eu só estou querendo dizer que eu estou com dificuldade para falar por causa do que ele está fazendo um tratamento maravilhoso que deixou aí o seu paciente com uma deficiência na fala. Parabéns, doutor. Provavelmente depois vai ter que fazer um merchandising de uma fona audióloga. Convidado abandonou o programa.